Cerca de 8 milhões de pessoas sofrem com a falta de chuva na região nordeste. Segundo o Ministério da Integração Nacional, desde 2011 não chove regulamente na região e meteorologistas já consideram a pior seca em 30 anos. A grande estiagem, uma das maiores dos últimos 50 anos, devastou qualquer resquício de plantação realizada por esta agricultora. Com a perda total da lavoura, ela está sobrevivendo com o bolsa estiagem, uma ajuda mensal repassada pelo governo federal para aquelas famílias de agricultores atingidas pela seca que não tiveram acesso ao Garantia Safra. Comprei alimento, arroz, massa de milho, macarrão, esses alimentos mais grosseiros. No município de Picos, 700 agricultores já estão recebendo o bolsa estiagem. São 400 reais divididos em 5 parcelas de 80. Cerca de 1.200 famílias que se enquadram no programa ainda não foram contempladas com benefício. Certamente esses 80 reais, claro que não resolve, longe disso, mas ajuda sim, ajuda um pouco as famílias a amenizar um pouco o sofrimento. Para receber o auxílio, é necessário morar em área que esteja em situação de emergência, possuir declaração de aptidão ao Pronaf e não ter aderido ao Garantia Safra. Elas devem procurar a Secretaria da Agricultura do município, município da DAP, que é o principal documento que comprove que a família realmente é da agricultura familiar, e a documentação pessoal do casal. Obrigado. Obrigado.